Música No programa Sonho ou Pesadelo, você acompanha tudo o que acontece no mercado imobiliário em Alphaville, seus benefícios e seus problemas. Mostraremos o que as incorporadoras fazem para venderem e os problemas enfrentados pelos clientes. Na hora de comprar um imóvel, por exemplo, vem a primeira dúvida. Será que é mais vantajoso comprar pronto ou na planta? Música Esse é o retrato de Alphaville antigamente. Música E assim está o bairro hoje em dia. Na última década, o bairro deixou de ter cara de interior e ganhou vida de metrópole. Se tornou um dos maiores polos industriais do país. Tanto que Barueri é a melhor cidade para se investir em negócios. Nesse fluxo, a demanda de terrenos, prédios empresariais, apartamentos e casas aumenta. O mercado imobiliário dominou em Alphaville. Muitos vindos para trabalhar, outros para morar e alguns para trabalhar e morar. Até que a crise chegou. Eu acho que o mercado já mostra sinais de recuperação. Os preços, a oferta, já é evidente que ela é muito menor nos prédios corporativos. Por exemplo, aqui de Barueri, de Alphaville, já é muito menor do que a gente tinha 2, 3 anos atrás. Ou seja, mesmo com a crise, o mercado conseguiu absorver uma grande parte da disponibilidade de imóveis. Para os que desejam morar aqui, o bairro tem muitas opções. Mas qual é a melhor? Comprar na planta, na reta final do projeto ou pronto? Hoje, devido a grandes transtornos que acontecem com o consumidor e as construtoras não cumprindo os prazos, eu aconselho a comprar já na reta final. Porque você comprando na planta envolve muita coisa, são prazos que as construtoras acabam não cumprindo e acaba dando aquele desgaste emocional desnecessário. Comprar na planta é mais barato, porém, bem mais arriscado do que comprar pronto. E é aí que o sonho pode se tornar pesadelo. Se realmente a construtora chegou naquele ponto que não cumpriu nenhum tipo de prazo, o consumidor tem que recorrer ao judiciário, procurar um profissional para pleitear os seus direitos. Então, que direito o consumidor tem? O atraso na entrega do imóvel gera muitos transtornos. Então, às vezes a pessoa está pagando aluguel, está com a data de casamento já marcada, precisa mudar, mobiliar o imóvel e não tem palpável, não tem perspectiva de recebimento desse imóvel. Então, você pode socorrer ao judiciário para pleitear esse seu direito. E tudo isso, além de você poder receber um aluguel que você está pagando, você pode pleitear também o lucro cessante. O que é o lucro cessante? Um aluguel que você deixou de receber, mas um dano moral. O judiciário vem condenando devido a esse transtorno, esse desgaste emocional que causa realmente no casal ou na família que quer realizar o sonho da casa própria. No segmento corporativo existem os mesmos problemas. Por isso, o acompanhamento jurídico, desde a negociação, é fundamental. Empresas, em geral, quando vêm estabelecer sua empresa aqui, na grande maioria das vezes, ela vem na condição de locatária e não de compradora. Então, eu vou sempre recomendar, obviamente, que a empresa seja assessorada por um advogado, de preferência especialista na área imobiliária, porque a área imobiliária tem muitas nuances, muitos detalhes que a especialidade traz aí benefícios. Durante o processo de compra ou de alugar, aparecem muitas surpresas. Infelizmente, os especialistas alertam. Essas surpresas, normalmente, não são nada boas e dão dor de cabeça. Infelizmente, na maioria das vezes, dá dor de cabeça. No momento da aquisição do imóvel, são mil maravilhas, são flores. Depois da assinatura do contrato, com todos os nossos clientes, digo que 95% dos nossos clientes têm dor de cabeça com o contato com a construtora. Não são mais bem atendidos, não conseguem saber uma resposta concreta do que vai acontecer, se vai entregar, se não vai. Não tem funcionários, infelizmente, capacitados nesse sentido, de informar o que o consumidor quer ouvir. O consumidor só quer saber se o apartamento dele vai ser entregue, o acaso, o imóvel vai ser entregue. E a construtora, muitas vezes, não informa corretamente. Comprar um imóvel exige muitos cuidados, pois existem algumas armadilhas. Veja agora algumas dicas para você não cair neste golpe. Seja em Alphaville ou qualquer cidade do país, ter a casa própria é um dos grandes sonhos dos brasileiros. Mas, com a desaceleração da economia, a queda da renda real do trabalhador e a expectativa de retomada lenta e gradual do setor imobiliário, as incorporadoras estão atrasando a entrega do imóvel. Ou pior, decretando falência. E nessas horas que a dor de cabeça é tanta, que os consumidores preferem desistir da compra. Hoje, os clientes procuram o escritório com relação ao atraso na entrega e ao pagamento da corretagem. Tenho também clientes que, devido ao atraso na entrega, querem rescindir o contrato. Em 2015, 36% dos clientes desistiram do imóvel no país. Mas por quê? Uma pesquisa mostra que, em 12 meses, mais de 15 mil imóveis não foram entregues e 557 projetos ou incorporadoras decretaram falência. O valor do metro quadrado em Barueri até outubro de 2016 era, em média, de aproximadamente R$ 6 mil. Em Santana de Parnaíba, a média cai para cerca de R$ 5.500. Valores bem abaixo dos praticados em São Paulo. E na hora da aquisição, a dica é desconfiar. No direito, a gente aprende que é dono do imóvel quem tem a sua escritura registrada na matrícula do imóvel. Quem não tem, não é dono. Ele tem o direito, ele tem a pretensão de ser dono com um documento, muitas vezes, guardado, como se fala popularmente, na gaveta, o documento de gaveta. Então, é muito importante. Você comprou um imóvel? Para comprar o imóvel, é importante tomar todos os cuidados com relação ao histórico daquele imóvel, da documentação, não só do imóvel, mas do vendedor também. As desconfianças aumentam o desinteresse na compra de imóveis. Só em 2015, o mercado imobiliário deixou de ganhar R$ 6,5 bilhões, referente às desistências. O consumidor tem que ficar atento, é claro, que no momento da compra, o corretor, o vendedor vai vender todas as possibilidades, todas as facilidades possíveis para fechar o contrato. Tem que ficar muito atento, realmente, no tipo de construtora que está efetuando a construção do imóvel, se realmente ela é sólida, se é uma construtora de renome. Qual que é o histórico da construtora com relação aos empreendimentos que vem fazendo? Se o histórico já está muito elevado com relação a atraso, você tem que ficar atento a isso. Normalmente, a construtora estipula uma data no contrato e, já no contrato, ela já tem uma data de prorrogação. Já prorroga seis meses para um possível atraso e, normalmente, passa dos seis meses esse atraso. E mesmo tomando todo o cuidado, os imprevistos acontecem. Para não ter mais problemas, tem comprador que até assumiu a obra. Nos últimos 12 meses, foram 8.500 casos em que o cliente deu continuidade ao projeto sem a incorporadora. Como em toda a região, em Alphaville não faltam empreendimentos atrasados e projetos enganosos. Por isso, separem uma dose de paciência e dinheiro. Se ainda não der resultado, só existe um caminho. E quando realmente vê que chegou ao extremo, a construtora não está tratando como deveria tratar, com respeito, com dignidade, o consumidor, procura um profissional para tomar as medidas judiciais cabíveis. Na hora de comprar um imóvel, você confia na construtora? Nos prazos ou nos valores praticados? Muitos diriam que não. Veja agora o porquê que o mercado imobiliário está perdendo credibilidade. O caso Incol assombra o mercado imobiliário até hoje. A Incol foi a maior e mais importante construtora do país. Ainda assim, faliu em 1999, deixando mais de 40 mil clientes sem seus apartamentos. Se a maior construtora decretou falência, nenhuma pode dar essa garantia. Compraria pronto, porque tem o risco de você comprar ele na planta e a empresa não entregar. Na planta, sim, corre-se o risco de não sair exatamente como eles planejaram. Então, às vezes a obra pode embargar, ou então tem alguma coisa que não goste depois no imóvel, pode não dar certo. As incorporadoras perderam credibilidade. Os clientes não confiam nos valores, prazos e no próprio projeto. Esses fatores, somados ao cenário econômico nacional, chegamos à primeira forte crise do setor imobiliário desde a falência da Incol nos anos 90. O mercado encolheu e os bancos estão emprestando bem menos recursos. Total que garantia essas construções. Em 2011, o volume de crédito foi de 80 bilhões de reais. Em 2016, o total de crédito não passou dos 55 bilhões. O PROCON alerta. Os consumidores, antes de agir com o coração e com a empolgação numa casa nova, de um novo imóvel, principalmente ler antes de tudo, antes de assinar o contrato, com muito cuidado, cautela e de forma inteira. Pesquisar o banco por trás da obra também é essencial. Mas, para alguns, o bolso fala mais alto do que qualquer preocupação. Eu compraria ele na planta, porque tem facilidade maior pra dar entrada e pra parcelar. Eu acho que é mais interessante essa opção. Na planta, porque é mais barato. Lá na frente, o mais barato pode sair bem caro. Lembrando que o preço de um imóvel pronto também pode se adequar à sua realidade. Eu prefiro comprar um imóvel pronto por uma questão de segurança. Até porque, se você tiver que financiar, você pode morar dentro do apartamento. Não tem que custear uma outra moradia e pagar o financiamento de um apartamento em construção, por exemplo. Seja na planta ou pronto, poucas incorporadoras entregam o que prometem. O PROCON vai fazer a notificação para a construtora, incorporadora, e tentar agilizar e juntar as duas partes para melhor resolução do caso. Outras medidas seriam ingressar direto no judiciário, através de um advogado particular, a partir do momento que o valor da causa é o valor total do imóvel, que geralmente é um custo muito maior do que atende pequenas causas. O PROCON vai fazer a notificação para a construtora,